I know a girl who's so fine, she's running laps around my heart She's only perfect, she's not the type to go play a part She came and killed my whole life, and just like Mike Tyson Now I'm here seeing stars, I can take all of my time Olá, tudo bom com você? Hoje a gente tá aqui nesse dia maravilhoso Para vivenciar e experimentar de coisas que a gente normalmente não experimenta Seguinte meus amigos, eu sou o Edu Koffer, eu tô aqui pra começar mais um vídeo Hoje a gente tá aqui no nosso queridíssimo Walmart pra comprar coisas que não tem na minha geladeira Algumas pode ser que tenha, mas tipo, outras não Então, eu acho que como qualquer ser humano do mundo, eu tenho alguns gostos peculiares A gente tem algumas paradinhas estranhas, tá ligado? Antigamente, eu gostava de comer pão com manteiga e eu mergulhava no café Acho que muita gente faz isso, mas era uma parada assim muito nojenta O café ficava tudo lambuzado, sabe? Tipo assim, não era legal Mas eu gostava, gente, eu achava muito gostoso E foi aí que eu tive a ideia de procurar na internet coisas estranhas Que artistas, celebridades desse mundo aí afora gostam de comer Vamos começar então Eu tava procurando lá alguns artistas conhecidos Quando eu me deparei com um stories da Cardi B Que é aquela cantora de rap, fala um monte de coisa estranha Quem não conhece ela, tá aparecendo uma fotinha aqui do lado aqui pra vocês conhecerem e tal E tipo, provavelmente vocês já devem ter escutado alguma música dela com collab Porque eu gosto das músicas dela, mas quando tá com outra pessoa, sabe? Gosto quando é o feat Aí tá dizendo aqui, ó A canteira Cardi B acordou com fome em maio de 2020 E comeu aí hot cheetos e mergulhou no queijo nacho Juntamente com uma taça de vinho E tem o print do stories dela, onde ela realmente tava comendo a parada E você já vê pela foto assim, que não é uma combinação muito comum Pessoas não comem isso normalmente Só que ela comeu, e a gente vai ver agora ser bom Só pra vocês entenderem a gravidade da situação Hot cheetos que eu tava falando É um cheetos de pimenta Eu nunca comi esse treco aqui, porque é de pimenta Então a gente já imagina que não vai ser tão gostoso assim Mas por incrível que pareça, ele é bem famoso aqui nos Estados Unidos E é esse daqui que ela tava comendo O único problema tá sendo o molho Porque eu tô encontrando aqui cheddar Tô encontrando aqui também pimenta ralapenho E tipo assim, a gente vê que é comum molhar o salgadinho dentro do negócio aqui Só que que queijo nacho não tá tendo aqui não, velho Você sabe o que eu vou encontrar? Nacho? Nacho? Sim, como o salão O salão? Sim, o salão É para o chifre, certo? Sim Você procura para isso? Sim É aqui Oh! Obrigado, isso é bom? Quer dizer, o chifre, sim Mas eu acho que você tem que secar Ok, eu vou provar Mas eles também tem diferentes no... Entendi, eu vi, eu vi Obrigado Consegui encontrar e eu espero que seja bom porque vem quatro potinhos Quatro A única parada que não vai rolar mesmo é a gente pegar um vinho por um simples motivo Aqui nos Estados Unidos a gente não pode beber na rua E eu tô muito longe de casa, então vai ter que ser, sei lá, uma Coca-Cola? Pode ser? Ou um energético? Pode ser? Vamos lá então, né? Energéticozinho Pronto Temos aqui então o nosso Cheetos de pimenta e o nosso queijo nacho Com cheiro puro de pimenta Olha esse molho, molecada Bom, primeiro de tudo vamos provar o Cheetos sem nada Que é a versão padrão A cor do bagulho já me assusta já Já pintou todo o meu dedo de pimenta Vamos provar ele puro primeiro Não é ruim, mas também não é bom É um pouco apimentado mesmo, meu Deus! Vamos ver agora como a Caribe come Molhou aqui, ó, gostosinho Hum, interessante Não sei explicar, gente Parece pimentão, sabe? Aquele pimentão verde Meio cremoso, diferente Gostei mais do que puro, mas é apimentado, hein? Tem hemorroida aqui, ó, não dura 5 segundos Eu acho que vou beber uma energética aqui só pra tirar o osso Agora entendi que ela tinha um vinho É muito apimentado Vou dar uma nota 5 aí pra Caribe Porque foi aquele negócio assim que não é tão bom, mas também não é ruim Então nota 5 aí, Caribe, pelo amor de Deus Que coisa Apimentada Não é ruim, gente, é a pimenta que é complicado, sabe? Ai, pronto Tô recuperado aqui Caribe detonou aqui comigo Muito, muito apimentado, gente Muito apimentado Nunca tinha comido esses chips Eu acho que não vou comer de novo, não Você tá maluco? Mas vamos pro próximo Esse daqui é dos meus É o cantor Ed Sheeran Conhece aí que canta as músicas que bomba aí das menininhas? Tô tentando lembrar uma aqui, mas tô lembrado Lembrei, lembrei Aquela lá, tipo Esqueci o resto E tá falando aqui no site, ó O Ed Sheeran é bem, bem obcecado por ketchup Tanto que ele chega a levar uma garrafa de ketchup pra todo lugar Então deve ser daqueles caras assim que colocam ketchup em tudo Sabe? O que coloca ketchup no arroz, coloca ketchup na comida, na pizza Coloca em tudo E completando, diz que ele tem uma tatuagem de ketchup De tão fã que ele é da parada E em sua homenagem Fizeram até um sorvete de ketchup O cara é obcecado com ketchup, antes Ele come tudo com ketchup Só que não fala aqui o que especificamente ele come com ketchup Porém, a cantora Beyoncé Famosa pra caramba Também é fissurada em ketchup E tá falando aqui que é até difícil imaginar a Beyoncé sentada numa cozinha Mergulhando as coisas no ketchup Mas sim, a Beyoncé também é obcecado com ketchup E ela come ketchup com banana Não, aí... 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 aí completou Aí... ketchup com banana Doce salgado ao mesmo tempo assim, velho Não é comigo Tenho certeza que tem gente que come esse negócio aí no Brasil Eu tenho certeza Então lá vai o doido do coffee comprar banana E procurar um ketchup por aí Ketchup em contato com sucesso A gente já tá pronto aqui pra comer ketchup com banana Não sei se vai dar muito certo Porque a banana aqui ela tá meio verde Nos mercados aqui são assim mesmo Vem verde pra você deixar madurar em casa Mas... Vamos aproveitar que a gente tá aqui no mercado E já vamos falar de uma outra pessoinha assim Que tem um gosto assim meio estranho A senhorita Kylie Jenner Compartilhou seus interesses de cobertura de pizza Por meio de suas redes sociais A estrela gosta de cobrir tortas de queijo com calabresa E abacaxi Pra dar uma combinação em comum de sabores salgados e doces A Kylie Jenner, gente, é uma mina muito famosa aqui nos Estados Unidos Tá aparecendo a fotinha dela aqui agora E ela é tipo aquelas Kardashian Conhece também a Kardashian? Ok, mas... Ela é famosinha E tipo assim... Estranho, né? Estranho! Vai ser um pouquinho difícil Porque eu não tenho o costume de comer torta Então eu não faço nem ideia de onde encontrar uma torta pra comprar Mas calabresa a gente tem aqui, ó Um monte Hot Smoked Sausage Essa é a calabresa deles, minha cara Já o abacaxi Eu vou pegar uma caixinha aqui que já vem picada A gente só coloca em cima O único problema vai ser encontrar uma torta de queijo Eu acho que ali nos congelados tem Mas eu vou dar uma olhadinha aqui na cozinha deles Vai que eles tem pronta ali, né? Eu pego só um pedaço em vez de pegá-la toda Pelo visto aqui a gente só vai encontrar bolo Nada de torta salgada Só que eu tava olhando aqui no aplicativo do Walmart Pra procurar essa torta de queijo E eu percebi que eles não tem aquela torta de queijo normal Que a gente come Sabe? Tortinha salgada Eu tô achando que é cheesecake Que é o bolo de queijo A mina come cheesecake com calabresa e abacaxi, gente Meu Deus, não é possível Vamos ver Aproveitei que eu estava aqui perto E eu preciso roubar a sua cozinha um pouco pra gente fazer calabresa Opa, beleza Mas você faz no fogão? Você faz aonde? Na airfryer É mais saudável, né? É Não, eu não sei, eu acho que é mais fácil Não tem que limpar muita coisa depois Eu já acho que demora mais É, aí é um bom ponto Acho que demora mesmo Não, mas vamos fazer de qualquer jeito Bora É tipo assim, só tem que fazer Só tem que fazer Ah Troquei que o Chris brota minhas bananas Tem uma amadura Essa aqui? Você precisa? Qual uma? Só uma só? Só uma? Vou pegar uma que tá Essa aqui, deixa eu ver de boa Tentar se despedaçando sozinho já Aí Agora é a hora da verdade Eu vim aqui justamente na casa do Chris Brown Que detesta ketchup O Chris Brown come nada com ketchup E a gente vai comer esse negócio Mas antes Vamos colocar na airfryer aqui, né? A linguiçinha Pode estar fazendo Oi Hoje o vídeo aqui é comendo coisas que artistas comem Estranho Descobri que o Ed Sheeran é viciado em ketchup E ele leva um pote de ketchup pra todo lugar que ele vai Imagina Ele né, ele Ele né, os caras que trabalham pra ele Mas, esse não é o problema A Beyoncé come ketchup com banana Interessante Eu tava falando com o Beca aqui agora no Discord A gente tinha mandado mensagem pra ela Manda mensagem pra ela Não, eu tava falando com o Beca aqui no Discord E ele falou que é gostoso Mano, não consigo Não consigo Não consigo, Chris Brown Entender Ah, às vezes ele tava falando da banana e do ketchup Tipo assim Não, ele falou a combinação Ele falou que já comeu Olha aí, gente Mano, impossível É... Por que você não gosta de ketchup, Chris Brown? Acho o gosto muito forte É, tem razão Mas é um forte bom Na minha concepção, sabe? É, é bom que tipo assim Resolve comidas sem gosto, né? Se a comida estiver sem gosto Eu não sou ketchup, cara Uma batatinha também Tipo, uma batatinha frita Você coloca... Ainda uma coisa que já é bom Aí eu acho que não... Entendi Você não gosta de tirar o sabor da coisa original É, não, né? É que eu não gosto aqui Acho que não faz falta, né? É... É... Com gosto, né, gente? Mas vamos lá Vamos comer aqui, ó Ketchup com banana Nossa senhora, deu ruim Primeira... Mas aí é sobremesa? Quando eu como sobremesa? O que? O que? Não sei, cara Eu como banana com comida No arroz assim, ó Coloca no arroz, no feijão Com banana Agora com ketchup? Não, sacanagem Nada a ver? Nossa senhora Então, mas tem como ficar ruim Porque tipo assim, você gosta de banana e gosta de ketchup Quer ver? Não, não Eu não gosto de ketchup Não Fica muito ruim, bro Caraca, a Beyoncé viaja É a Beyoncé mesmo? Deixa eu ver Pô, e sabe qual que é o problema? É que tipo assim, ela tem os funcionários dela Então ela pode comer o que ela quiser, tá ligado? Porque ela quer banana com ketchup Exato Mas eu acho que é esse que chega o ponto do artista Ele come de tudo o que ele quer Na hora que ele quer Na hora que ele bem entende Chega uma hora que ele tem que fazer combinações Porque ele já enjoou das coisas Pode ser Que são gostosas Pode ser isso Mas foi a Beyoncé mesmo? Eu não lembro agora, molecada Pior que foi a Beyoncé Meu Deus do céu Tá aí a sua linguiça Demora muito? Agora você me pegou Não sei Porque a Kylie Jenner É Come cheesecake Com calabresa Calabresa? E Abacaxi Ah, é que ela já ficou grávida Será que não é essa brincadeira não? Porque tem essa parada, né gente? Quando a mulher fica grávida Ela começa a comer umas coisas assim meio estranhas Porque dá uma vontade de grávida Que não é dela É do bebê lá, tipo Deixando ela doida Mano, não consigo imaginar Eu já não gosto de cheesecake original Eu já não acho assim Aquela coisa assim, legal Vou provar isso aqui Pra ver se é gostoso Puro, né? É bolo de queijo, né? É bolo de queijo Hum, gostoso Quer provar? Deixa eu ver Gostosinho Eu não lembro de comer cheesecake não Hum, mano Não é aquela coisa que eu comeria assim todo dia Hum É gostosinho Legal, legal Gostosinho Agora com calabresa É tipo assim, são três coisas boas Mas tem coisas que não combinam a combinação, sacou? É Não sei, velho Bom, temos aqui agora a calabresa com cheesecake E vou colocar um abacaxizinho em cima Vamos ver, vamos ver, ó Vou tentar fazer assim, ó A gente vai desmanchar o cheesecake Vai desmanchar, né? É Aí Foi, furou os dois Peguei a linguiça Peguei a linguiça Não é possível, Mônica Aí, foi Aí, foi Ó, tem uma cor Tem um bolão aqui, ó Vamos ver Não sei se deve dar misturadas Hum Acho que não deve virar outro gosto, né? Muito estranho, tipo assim Chegou um momento que o abacaxi sobrepôs a torta Então, você não sentiu o gosto da torta É E aí, ele juntou com a linguiça E aí, o gosto da calabresa já tava, tipo, sobressaindo do abacaxi Não tem nada pra explicar É Prova, prova É que esse... Vou deixar pro Chris Brown provar É que o cheesecake, ele é uma parada meio neutra, né? De sabor Tipo assim, ele não tem aquele sabor que rouba, né? Não, não Ele é tipo, acho que ele deve ser um bom acompanhamento, né? Faz assim, ó Que eu já saquei, ó Pega ali, pega aqui, ó Pega o abacaxi O abacaxi, até o final Ah, saquei Pega a calabresa depois aqui Aí você dá aquela... Aí você dá aquela mergulhada aqui, ó No cheesecake Pronto Deixa eu ver Vai É, tipo assim Não é ruim, tá ligado? Mas eu acho que é, tipo, desnecessário Acho que ela pode comer uma porçãozinha de calabresa com a cebola E depois ela comeu o cheesecake com o abacaxi Não tem porquê, ela tava com pressa Eu só faria isso às vezes com muita pressa, tá ligado? Tem um pote de linguiça, um cheesecake Um negócio, tem que comer pra sair E aí eu misturo tudo e vou comendo É meio estranho, né, gente? É gosto de celebridade Mas, ó, vou ficar o abacaxizinho aqui mesmo Porque... É um abacaxi Cheesecake com calabresa não fica muito bom Tô querendo me matar, hein? Ela tá comendo E aí? É meio estranho, né? É meio estranho, mas não é ruim Ruim não é, não Mas é estranho Comeria de novo? Não, por gosto Ó, o abacaxizinho é bom Vou pegar o abacaxizinho que é melhor Uhum Estamos indo agora para o nosso último do dia Que eu acho que é o mais de boa de todos Graças a Deus Eu não aguento mais comer esses negócios estranhos Dessa vez é a cantora Taylor Swift E é uma das pessoas mais famosas da Terra, né? Se você não conhece Taylor Swift, pelo amor de Deus Você conhece Taylor Swift? Conheço Não tem como, né? Ela briga todo dia Ela foi aquela mulher que ganhou o Grammy E aí o... O Kanye West pegou Falou que quem tinha que ter ganhado era a Beyoncé É? É, que ela tava lá agradecendo Ele chegou, pegou o microfone E falou que a Beyoncé tinha que ter ganhado É muito normal A Taylor Swift direto tá envolvida em treta E ela é uma pessoa muito, muito famosa mesmo E por incrível que pareça Ela não come algo tão estranho assim Ela só gosta de comer sanduíches Com limonadas de lavanda Eu fui pesquisar isso aí, gente Limonada de lavanda é um bagulho com bebida alcoólica Eu não achei limonada de lavanda em estabelecimento normal Então, vai ser limonada normal mesmo E seja o que Deus quiser Não tem lugar melhor para se pegar um sanduíche Do que Subway Faz tempo que eu não vim aqui Se bem que a gente poderia ter ido no Panera Bread Que era mais perto Tem, aqui do lado também, né? Pô, podia ter testado o sanduíche do Panera Bread Quer ir lá? Vamos lá, ué Tá aqui do lado? Já estamos aqui, vamos aqui Tem limonada aqui? Tem, tem aquela garrafinha Porque no Panera Bread tem limonada Não, eu sei que ali tem uma garrafinha de limonada Eu não sei na máquina Mas acho que na máquina deve ter também Vamos ver, se não tiver, a gente vai no Panera Bread Não, a limonada tem Tô vendo aqui Ali, ó, tá vendo? Será que é de lavanda? De lavanda Eu sei, existe, será? Mano, existe O pior que eu vi no Google existe Mas a lavanda na minha cabeça é aquele produto de limpeza Sim, sim Pra mim também é a mesma coisa É aquela plantinha roxa, tá ligado? É, sei lá, vamos ver É, limonada tem Vamos fazer assim então, né gente? Vamos pegar uma limonadinha aqui de boa Limonada natural Será que é natural mesmo? Deve ser, é Deve ser Fez agora, lá atrás Aí tem que escolher um pão Só que eu fiquei sabendo que aquele pão que eu comi Não tem mais, aquele de queijo Herbs and cheese Ah, sei, sei, sei Não tem mais, cara Acabou, olha lá, procura ali, ó Não tem É italiano, herbs and cheese Tava demorando tanto ali Que a gente percebeu que era muito mais rápido no Panera Bread É perigoso a gente ir lá Pegar o nosso pedido E a gente tá esperando aqui ainda Porque aqui depende da pessoa fazer, né gente? Não tem como pedir na maquininha Então tem que fazer um por um É um pouquinho mais demorado mesmo Foi questão de quatro minutos pra chegar até aqui Vamos pedir rapidão E ainda por cima tem wi-fi É, eu acho que o menininho que tava fazendo o pedido lá no Subway Deve estar lá até agora Tadinho E ele tava lá quando a gente chegou, né? Aqui no Panera Bread a gente consegue pegar tudo por aqui, ó Já tinha um sanduichão gigante ali na frente E aqui em cima já tá falando aqui, ó Nova limolada Limolada Falei errado Limolada Será que tem de lavanda? Acho que não, hein? Vamos ver, sanduíches Legal que a gente pode escolher qualquer coisa aqui, ó Peperônico, mussarela, buffalo chicken Olha aqui, olha aqui, ó Sanduichão Spice steak chicken Um monte de coisinha, ó Nossa, mano, tem muita coisa Olha isso aqui Isso é raiz Parece que é gigante Telo apimentado que é foda Colocinho aqui, sanduich Aí eu ganho um adicional Vou pegar uma maçã Pra dar aquela quebrada Adicional um baconzinho, pê? Pê Adicionado Agora o bagulho pega, ó Limonada de morango com menta Suco de Guaraná Oxe, de Guaraná? É, é com Guaraná e cafeína, hein? Hum, mas Guaraná não é do Brasil só? É, tá, deve ser do Brasil esse suco aí Vai ter que ser a básica, né? Strawberry ou lemonade aqui mesmo? É Consegui encontrar a limonada normal Tem até uns fiapinhos dentro dela Será que é de verdade? Não é mesmo? De verdade? Real? Porque o Guaraná tá criando que eu molho o sanduíche dentro A Taylor Swift só come e bebe Olha aqui o bagulho Bonitão Saiu rápido ainda, tá? Não deu sabor, né? Hummm Hummm Sabe pra assim? Não, não é pra assim Precisa? Nunca comi um frango assim Nossa, que gosto diferente Tem ovo frito também por dentro É bom Tem ovo não É croutons Pô, é bonsão, mano Tem um molhinho também nervoso Legal, legal Tá aprovado Eu ia no Samba, porque o Samba, na minha concepção, era mais gostoso Mas não imaginava que era tão bom assim, não Tá aprovado Taylor Swift A única ação aqui da parada A que mais briga na internet é a única ação Estranho, né? Ferrou, mano Porque agora eu descobri um novo Burgão E eu vou querer vir comer É um a mais pra gastar dinheiro Pra comer besteirinha Complications Mas o bom desse aí, Edu É que ele Ele é mais sequinho, né? Ele não é aquele sanduíche que pinga óleo, tá ligado? É Ele é sequinho, sequinho Tanto que o O A torrada dentro dele Continua crocante Se você bota uma torrada perto de um Five Guys Ela já murcha e fica toda molhada de óleo já Não que seja ruim, mas é a realidade É, gente Cada um Mais estranho que o outro Cada um tem sua estranhice, né? É por isso que não pode julgar ninguém, na real Cada um tem seu jeito Cada um tem seu gosto Eu falo brincando assim, quando eu falo Ah, assim não dá Mas é porque eu tô falando de mim Não tô falando dos outros Não pode dar opinião nas coisas dos outros Porque cada um tem seu gosto, sabe? Eu até vi um cara no Instagram Fazendo um Reels Aí tipo, chega um moleque e fala pra ele Nossa, não gostei da sua tatuagem Aí o cara responde Então é só não fazer Nossa, você tá bebendo isso Eu não gosto disso Eu não te ofereci E assim vai, tá ligado? A gente não tem que dar opinião nas coisas dos outros, não A questão é, não interessa ser pobre, ser rico Vai ter gente que vai comer coisas diferentes, estranhas E provavelmente vocês aí de casa devem ter alguma coisa estranha Eu não lembro de nenhuma minha Só dessa parada do pão mesmo que eu falei pra vocês Mas você aí de casa O que você tem de estranho aí que você come Que normalmente as outras pessoas não comem? Comenta pra mim que eu quero saber E ler também, né? Pra dar risada Então, tô indo embora agora Quem gostou do vídeo já sabe, deixa o like pra nós Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!